Estúdio Voltes. Olá, seja bem-vindo ao Planeta dos Voltes. Ei, galera, o Fritz está na área. Equipe Tormento, volume oito. Estúdio Voltes, com as melhores vozes do planeta. Contato, zero nove um nove nove um sete um três quatro vinte sete ou pelo e-mail neliovoltes arroba gmail ponto com. Vem gravar com a gente. Vem. Estúdio Voltes.